E aí galerinha do FBR, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com Amoeba. São amoebas surpresas Gustavo. Bom, eu tava lá no meu quarto, cada coisa ele tava escondendo amoeba, eu não vi nadinha de nada. Colocamos várias coisinhas aqui dentro. Uma torre. E você vai ter que descobrir o que tem em cada pote. Olha, eu nem espiei, nem uma espiada. E cada vez que você errar, a gente vai fazer alguma prenda pra você pagar. Tá. Vamos começar com esse aqui? Vai, pode começar. Então tá. Ó, aqui dentro tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Então, o que você acha que é? Deixa eu tentar tirar aqui. Tem que ver. Ó. Pera, não pode pôr a mão. O que? O que que tem aqui, Gu? Ah, tá brincando que é o Bob Esponja. Bob Esponja azul? Não. De super-herói. O que é o super-herói? Capitão América, vamos ver. Você acha que é o Capitão América? Uhum. Tira aí, vamos ver se é o Capitão América. Nossa, pai, ela colocou tudo. Eu não gosto de isso acontecer. É o Capitão América? Não. Quem é esse aí? Eu não sei o nome. O Jerôme. O Jerôme, do Super Wings. Nossa, na primeira eu já erro. Na primeira você já errou. Não, não, não. Aqui, vamos ver. Começa errando. Começa errando. Aqui, ó, o Jerôme. Tá. Aqui o Jerôme, do Super Wings. É, do Jete lá. Nossa, aqui tem o Jete, tem a Dizzy. Muito bem, o Gu errou. Vai ter que pagar a prenda, Gu. Eu vou apagar. Você vai ter que fazer a maior bolha que você conseguir, Camoeba. Ah, então pega um canudo lá. Sem canudo. Como é? Sem canudo, Gu. Como é, então? Não sei. Tenta fazer a maior bolha que você conseguir. Se eu não conseguir, não conseguiu. Ponto pra mim. Não. Não? Eu quase suguei a moeda. Não, é pra soprar, não é pra sugar. Ah, fiz uma bolinha aqui. Fiz uma bolinha aqui. Ó, tô fazendo a maior de todos, ó. Ó, pá, do laço de louco. Peraí. Peraí, já lembrei. A mãe pegava, colocava a camisa aqui e fazia assim, ó. Vai, vamos lá. Não dá, né? Não conseguiu. Não conseguiu. Pronto pra você, pai. Pronto pra mim. Beleza. Uma amarela já foi. Agora. Vamos pra azul? Vamos pra azul. Azul. Vamos tirar aqui. Por que não era assim? Por que eu não tirava da moeda? Ó, aqui também tem. Ah, vamos ver só um pedaço aqui. O que que pode ser? Deixa eu ver se dá pra ter uma dica aqui. Me dá uma dica. A dica é que ele é um pouquinho amarelo. É o Bob Sponch do herói. Você acha que é Bob Esponja? Bob Esponja ou o Capitão América? Bob Esponja do Capitão América. Aquele hero. Ah, o Bob Esponja herói? Hum, será? Ele é tão pequeno. Ele é tão grande. Será que ele cabe nessa massinha tão pequena? Será? Tenta tirar. Vê aí. O que que é? O que que é, hein? O que é isso, Bob? O que que é? Uma baleia. Uma baleia. Nossa, não tem nada a ver, hein? Nada a ver. Nada a ver. Rapaz, para. Você tá ganhando. Nada a ver, Bob. Agora, o que eu tenho que pagar com essa moeda? Olha aqui a baleinha. Deixa eu mostrar a baleinha. Olha que balinha bonitinha. Ah, o que eu tenho que fazer com a moeda? O que que você vai fazer com essa moeda, Gu? Vai ter que enrolar ela no braço inteiro. Ah, tá. Tá bom. Mas eu tô com roupa. Ah, isso é fácil. Eu tô pagando. Mas se eu não conseguir, eu vou apanhar cedo. Eu tô enrolando. Não acaba com o meu teito, pai, por favor. Ai, só que é um pouco difícil. Ai. Aê, desse jeito. É o meu jeito. Tá, e se eu enrolar ela no braço inteiro, o que eu ganho? Eu vou ter que ficar assim pra sempre? Ai, você tem que ficar assim. Sério? Não brinca. Vamos pro próximo. Eu já enrolei? Já. Vamos pro próximo, então? Ai, devolver na mão. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Ai, mas é gelado, boy. Eu vou ter que ficar com essa dor. Você reclama. Vamos lá. O que que tem nesse outro amarelo aqui, Gustavo? Vamos abrir. Mas eu tô comendo... Mas se misturar, eu não gosto. Não vai misturar, não. Olha, gente, parece que o meu braço foi feito com a moeba. O que eu digo mais? Vamos lá, Gô. Ó. O que que tem aqui dentro? Tem. Peraí, me lastra um pouco pra eu ver uma dica. Se fosse um não mais novo, você... Não tem nada. Não tem nada. Esse não tem nada. Volta pra mim! Esse aqui foi só uma pegadinha. Uma pegadinha. Você teve que pegar comigo, né? E agora esse outro... Esse daí, por favor, a gente tem. Esse aqui... Ai, pai, pegou um pouco na minha roupa. Mas... Não, não, não. Não tem nada agora. Ai. Ah, esse daqui tem... Tchau, apareceu só uma dica. Ah, espertinho. O que que tem aqui? É pequenininho. É o Bob Esponja. Não vai você estar encanado com o Bob Esponja. Eu não sei o que é. Hum... Ó, deixa eu dar uma dica. Hum. Ele é marrom. É marrom e tem um olho. Aquele coelhinho. Será que é um coelhinho? Olha lá. Parece coelhinho. Para, pai. Para. Não brinca. Não brinca, cara. Você está fazendo pegadinha. Mas... Isso aqui está fazendo pegadinha. O que é isso? Ai. Tá comendo. Ai, eu não sei o nome. Ou é um leão marinho ou uma foca. É um leão marinho. Hum? É um leãozinho marinho, ó. Eu estou com medo de misturar, mas daí... Eu não sei o que eu vou fazer. Leão marinho. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora você vai ter que enrolar o outro braço. O outro braço? Não brinca. Para, pai. Está perdendo a graça. Estou tomando de graça. Eu sou um cara ruim. Ai. Nossa. Gente. Ó, peraí. Deixa eu te ajudar aqui. Enrola aí. Cuidado, pai. Não rolou nada. Eu não gosto inteiro. Ai, ó. Tá bom. Aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Virou uma piscininha. Agora a gente vai para a balada. Próximo brinquedo. Próximo pote que ele tem aqui. Vou ser pegadinha, Antônio. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Calma, me dá uma dica. É bem pequenininho também. Deixa eu ver. Nem eu sei quem tem. Também não sei. O que que é? Me dá uma dica. Ó, tem um sapato. Tem um sapato aqui, ó. Tem um sapato. Tem um sapato. Pronto. Já viu que tem um sapato. Tem alguém que tem sapato. Alguém que tem sapato, Gu. Vamos ver. Quem que pode ser? Eu tenho... Ai, misturou. Pode ser... Bateria de mão. Mais uma chance. Mola no fundo do mar. Pode ser. É uma família do bapá. Vamos ver. Não vai chutar? Quem? Não vai chutar? Um peixe. Um peixe. Ah! Agora eu vou... Para, 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 para. Ai, Gustavo. Ah, agora o que que eu vou ter que pagar? Eu vou bobo esponja. O que que a gente deve fazer com o Gustavo, hein? A gente deve... Eu vou enterrar a sua mão. Hã? Pronto. O quê? Está com o braço. Essa daqui você pode misturar um pouco. E a mão. Porque é vermelho, né? Vermelho, mas essa daqui é vinho, né? Pronto. Está com a mão aqui, ó. Está preso aqui. Quem mandou errar? Não errou? É, o problema é meu. O problema é seu. Agora fica com a mão aqui. Olha, olha que demais. Eu adoro quando fica branco assim. Então, ó. Era o bobo esponja, ó. O bobo esponja é quase ao quadrado. Aí está misturando. Era o bobo esponja, Gui. Vai, está misturando. Olha, vai, está misturando. Vai, está misturando. O último, Gui. O último? Eu errei todas. Um verde agora, hein? Ah, pai, mas se eu pôr a mão, vai... Fica com a mãozinha parada. Fica parada, hein? Você está de castigo aí. Essa daqui? Aí vou com essa. Deixa eu... Ó. Hum. Eu vou te dar uma dica aqui. Hum. Ó. Está vendo? Hum. Ele é verde também e tem esse negócio aí, ó. Jacaré. Um jacaré? É. Deixa eu abrir aqui para você. Você acertou. Eu acertei a penúltima. Acertei que eu acertei. Você acertou a última. Olha que da hora. Olha. Nunca vi. Era um jacaré. Eu acertei. Até que enfim, hein? Mas eu perdi... Você tem mais ponta do que eu, né? É. Você perdeu esse jogo. E sabe qual ia ser a última prenda? Hum. A última prenda ia ser isso aqui, ó. O quê? Colocada. Vamos fazer um bigode, ó. Ai, 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 ai. Ui, gente. Socorro, turma, que está assustando. Pai, é ruim de se respirar, mãe. Ó. E se eu não ia conseguir respirar? Você preferia? Ia aparecer um ranho, ó. Fiquei com a tota, Gustavo. A tota. Pai. Ô, pai, para. Está dando errado. Pai, você misturou. Não. Para, pai. Você está misturando. Então, acho que foi isso. Então, acho que foi isso. Você acertou só um. E eu escondi. Não, acertei dois. Eu vi que era pegadinha. Ah, é verdade. Você acertou dois. Um foi pegadinho. E você errou. Aqui, o Jerome errou. O Bob Esponja, que você falou desde o começo do Bob Esponja. O Bob Esponja estava no meio, só que você errou. A baleia. E essa foquinha aqui, sei lá o que que é isso. Então, pode tirar agora. Pode tirar. O braço lá dentro. Tem um aperte aqui. Nossa. Ó, boa. Ai. Cuidado para misturar. Cuidado, pai. Estou falando, cuidado. Já era, já era. Me escuta, me escuta, me escuta. Já era. Então, se você gostou do nosso vídeo. Clique em gostei. E se inscrevemos no nosso canal. Tchau. Tchau, Aní. Antu. Tchau. Tchau.